Música Mais atletas vão chegar, vocês podem esperar isso aqui A gente quer reforçar esse time, ter um time que fazer um grande campeonato E tá lá escrito vocês, já vindo a classificação Dentro do nosso vestiário Porque ele é o nosso primeiro objetivo Quem não trabalha com objetivo não chega lá O nosso objetivo vai ser esse Só que ele só vai ser conquistado Se o dia a dia nós se for do c****** Não adianta você querer a classificação aqui Se não for do c******, vale pra c****** Todo mundo quer estar aqui Todo mundo quer estar no lugar de vocês Então vamos pensar em fazer o melhor sempre Pra esse vínculo que a gente tá criando aqui Ele ser verdadeiro Fechado? Música Vambora, 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 vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Boa, 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 excelente Cadê, cadê, isso Boa, boa Música Música Vambora, 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 vambora Vamos, 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 vamos Cara firme, cadê o braço, cadê o braço Boa, boa, boa Essa aí Essa pegada Essa pegada Excelente Excelente Boa Excelente Boa Boa Boa, boa, boa vermelho! Boa, boa, boa vermelho!